Veja logo mais no SBT Brasil. Briga entre facções deixa pelo menos 10 mortos no Ceará. Enterrado no Rio, o corpo do garçom que morreu num tiroteio próximo a um bloco de carnaval. Pai faz filho refém para chamar a atenção da ex-mulher. Deputada federal Cristiane Brasil grava vídeo e diz que não deve nada a ex-funcionários. Ministério da Saúde recomenda a vacina da febre amarela para quem vai passar o carnaval no Rio de Janeiro. Eu espero você.